Landa, 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 landa! Aí a gente foi e resolveu ir na academia. Pedra da vida saudável. Personal trainer, vamos torrar o dinheiro todo. Ela fez um descontão. Fez, nossa. Descontou no bolso e caprichou na dignidade. Cara, eu fiz na academia algumas vezes na minha vida. Mas eu nunca me fudi tanto quanto aqui em Curitiba. Por quê? Primeiro bota a gente pra se fuder na bicicleta. Aí fica lá pedalando, sendo que nem um filho da p***. Não, mas você pode ir pra esteira também. Ah, que ótimo. Melhor ainda. Aí, beleza. Sai dali, a mulher bota a gente no leg press. Eu queria ver o açougar no leg press. Qual é o leg press? É uma sanfona de gordura. Parece que você tá subindo um machucado, sabe? Parece que você tá subindo um machucado. Não, não é esse. O leg press é que ela senta e empurra o negócio. Empurra. Ah, você empurra com os pés um piso. Ah, melhor ainda, melhor ainda. É uma sanfona de gordura. Você senta e faz... Aí, a parada te comprime. É uma parada inacreditável. Você vira um quadrado. Aí, você apoia o queixo no umbigo, porque tua barriga... Tá de um formato que nunca poderia ter. Comprimido ao máximo, estourando pra cima. E aí, você faz força, né? Pra empurrar a sanfona. Fazer um... É, você empurra com as pernas. Isso. É pra perna ainda. Ah, mas cara... É pra perna, mas não é pra dignidade. Você tem que fazer força contra. Você tem que empurrar com as pernas pra esticar. Isso. E aí, quando volta... Volta e dá aquela atochada no gordo. Sobe barriga, sobe tudo. Pô, a Zagal ficava encroquetada. Não, e ela faz, faz. E aí, eu ficava com raiva. Ela falou, bota a peso aí. E ficava lá, puxando ferro gigante. Resultado, saí do leg press meio tonto. Ai, meu Deus. Um pouquinho tonto só. Falei pra ela, estou me sentindo meio mal. Aí, ela falou, calma, Zagal. Vou pegar o aparelho de pressão e medir sua pressão. Isso. Fica tranquilo, senta aí. E eu, tonto, fui lá pra sala de ginástica, que tava vazia. É, e ele sentou, ficou lá esperando. Já tava melhor. Não tava, não. Aí, ela chega, coloca o aparelho de pressão no braço do Zagal e começa a apertar aquela bolinha. E ela fala, engraçado, não estou achando a mínima do Zagal. Pronto, derrame. Falei, vou ter um derrame foda agora. Mas ela não deve ter posto direito o aparelho? Não foi, não. Que ela não é médica? Meu irmão. E aí, o Zagal, a cara dele... Eu sei que começou a girar tudo. Eu deitei no chão. Não, eu já... Quando ela falou isso, eu fechei os olhos e falei, como é que ela me fala isso pro hipocondríaco? Ai, meu Deus. Eu já fechei os olhos e falei, lá vem. Quando eu olhei pro Zagal, ele já não tinha mais cor. Não, eu deitei. Eu deitei no chão. Eu não aguentei ficar mais sentada. Eu deitei e falei, vou deitar um pouco aqui no chão. Aí a mulher saiu correndo pra pegar açúcar. Ela falou, calma, eu vou pegar uma coisa doce. Isso é baixa de glicose. Eu falei, é baixa de glicose, mas eu tô aqui com uma alta de ansiedade, minha filha. Caraca, ansiedade agressiva, fiquei com vontade de vomitar. Aí eu falei, agora eu vou infartar, tô vomitando já. Já é um passo do infarto. Aí ele olhou pra mim e falou, eu quero vomitar. Eu falei, vai pro banheiro, corre pro banheiro. Aí não ia dar. Aí ia ser a derrota completa. Depois de passar pela sanfona e deitar no chão da parada, eu ia vomitar no meio da academia. Meus aparelhos. Eu falei, isso eu não vou fazer. Num momento de desespero, eu vomitei pela janela da academia. Ai, meu Deus, cara, que vergonha. Cara, e que sorte. Deus, é muito bom, cara. Que não tinha ninguém passando debaixo da janela no momento que eu vomitei, cara. Vai ser um banho incrível no cara. E que nojo. É um doente mental. Aí a mulher me deu uma colher de arroz de açúcar. Tira, eu trouxe uma balinha. Não, mas depois ela falou, você não quer tomar açúcar? Eu quero. Ela, pá, toma açúcar. Eu saio de lá trincado de açúcar. Glicose lá em cima, minha irmã. Eu virei pra ela e falei, olha, minha filha, você nunca mais faça isto. Se você não tá achando a pressão, ou tá achando que ele não tá bem, não diga. Fala pra mim e só diz pra ele, olha, melhor por hoje é só. Pode ir pra casa, tomar um banho e relaxar. Não pode dizer pro hipocondríaco que não tá achando a mínima. Mas o Zagal durou bem, né? Ele ficou o quê? Três meses? O Jovem Nerd foi uma semana só. Ele ficou até o dinheiro acabar. Atenção, nerd investidor. Você sabia que muita gente perde dinheiro na Bolsa de Valores. Por quê? Dois motivos. Um, ou entra e sai rápido demais do mercado, ou investe em poucas empresas. Assim fica meio que refém do que acontece com essas empresas específicas. Mas na Warren você tem uma carteira de investimento em ações diversificada, que você vai ter, olha, empresas brasileiras, empresas gringas. Cara, o mais importante é isso. Diversificar não só em país, mas em tamanho e setores diferentes. Isso cria mais segurança pro seu investimento em ações, rapaz. Então o que você tá esperando? Vai conhecer a Warren. Daqui a pouco vai ter mais opções ainda pra você customizar a sua carteira de investimentos. Vai lá, investe em ações. É na Warren. Clica aqui pra você conhecer. E aí, nerd, gostou do programa? Escuta essa história inteira no Nerdcast que tá aí no link. E não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no joinha e compartilhar.